Eu garanto para você, é possível viver a vida com integridade, mas isso vai exigir de você disciplina. Em Filipenses 4.8 diz assim, Eu considero que nesse versículo nós temos um grande segredo revelado, para todos nós, para virar a chave, mudar toda a sua vida, transformar a sua vida. Eu pergunto, com o que você tem ocupado a sua mente? Com a corrupção, com aquilo que não vale a pena, com aquilo que você não deve fazer, ou você tem ocupado a sua mente com aquilo que é íntegro? Você se entrega ao amor, você anseia por aquilo que é justo, você faz desse versículo a sua balança, a fim de que a sua integridade pese mais na sua vida, nos seus gestos, nos seus atos? Gente, ser íntegro é um exercício diário, é um hábito que nós temos que cultivar. Começa devagar, começa aos poucos, você vai perceber que a integridade está dentro de você, e ela vai brutando, e ela vai florescendo, e você vai regando aquela integridade. E quando isso acontecer, você verá que o que não é íntegro, e não está sendo cultivado no seu coração, não vai ter mais espaço lá. E aí você vai se tornar, não só uma pessoa mais íntegra, mas uma pessoa muito melhor nas suas atitudes, nos seus gestos, e nas suas escolhas. Aí você fala, Fábio, mas nem sempre o ambiente nos permite isso. Eu concordo com você. Mas para que você não seja contaminado por esse ambiente de corrupção, por esse ambiente do que vai pelo caminho mais fácil, busque a integridade dentro de você. Faça esse gesto de amor para com você, e você vai perceber que a sua vida vai se transformar. Os teus gestos vão te impulsionar, e você será uma pessoa nova, uma pessoa melhor, mais íntegra, e mais feliz.